Oi, pessoal, eu me chamo Rose do canal Artes em Crochê by Rose, e hoje eu venho com um tapetinho que é modelinho novo, tá? É o mesmo tapetinho, porém, eu fiz duas alterações. Esse tapetinho vai estar saindo a videoaula pra vocês em breve, tá? Daqui a uns dois dias já vai estar sendo liberado a videoaula pra vocês. E quando sair, eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, dependendo da data que você estiver assistindo, já vai ter saído a videoaula. Esse aqui, pessoal, é o tapete Eunice, que eu fiz em homenagem a uma amiga minha da plataforma, uma pessoa maravilhosa, que eu adoro de coração. Então, eu fiz esse tapetinho em homenagem a ela. Eu vou estar dizendo as duas formas que eu fiz as alterações. A videoaula é nessa cor aqui, tá? Ele ficou um pouquinho mais pesado, porque eu fiz algumas alterações pensando nas pessoas que tem um ponto mais apertadinho, tá? Porém, o meu ponto se encaixa bastante também dessa forma aqui, tá? Então, eu decidi estar fazendo o vlog pra vocês, porque quem tem um ponto mais apertado pode estar fazendo dessa forma aqui, né? E quem quiser fazer dessa outra forma aqui também dá certo, tá, pessoal? E ele fica um pouquinho mais leve, porque usa menos pontos aqui na lateral, tá? Então, eu vou estar pesando aqui com vocês o nosso tapetinho Eunice, pra gente ver o pezinho que ele ficou, tá? O que é cinza, ele ficou um pouquinho mais pesadinho. E também eu utilizei barbantes Euro Roma, tá? Então, fica bem mais pesadinho, ó. 233 gramas, ainda é um tapete econômico. E ele ficou um tapete grande, tá? Não ficou um tapete pequeno. Esse aqui, ó, 292 gramas. Ele ficou só um pouquinho menor do que esse, questão de 3 centímetros, aproximadamente. Mas esse aqui são barbantes Apollo, então, eles são mais levinhos e mais macios. Esse aqui são todos Euro Roma, então, eles são mais grossos, aqueles barbantes mais secos. Até na videoaula, eu tive uma dificuldadezinha com esses cinza aqui, porque ele tá tão seco, que ele não quis correr direito na agulha. Agora, eu vou mostrar pra vocês as cores que eu usei nesse da videoaula, tá? No azul, eu utilizei sobrinhas, tá? Esse aqui é a cor magenta, ó, é uma edição limitada. É uma cor muito bonita. Nunca tinha usado essa cor. Essa aqui é a cor 560, magenta, da Euro Roma. E essa aqui é a cor cinza 270. Essa aqui é uma mescla bem bonita, da BB. É a cor 44. Muito bonita, é a primeira vez que eu tô utilizando. E esse aqui é o verde pistache, se eu não me engano, é a cor 77. Da BB também. Eu gosto bastante dessa mescla, tá, pessoal? Vejam só, ela destaca bastante, né? Uma dica que eu já dei a vocês. Dependendo da cor que vocês forem usar, né? Aqui é uma cor mais escura. Eu utilizei ele, porque ele destacou bastante. Esse aqui eu utilizei pelo motivo da mescla ser mais escura, tá? Então, eu queria que realçasse aqui com esse verde. Tá, pessoal? Agora eu vou estar abrindo a peça pra mostrar a vocês. Prontinho, pessoal. Vejam só. Esse aqui é o azul, tá? Então, a primeira alteração que eu fiz, né? Aqui no square, vocês podem estar usando qualquer square que vocês quiserem, tá? Pode ser esse, que tem vídeo aula aqui no canal, tá? Aqui, nessa emenda, eu fiz assim, ó. Igual, geralmente, a gente faz, né? Um ponto alto dentro do leque, um na emenda e o outro dentro do leque, tá? Nos dois foi assim. Já nesse aqui, pensando em quem tem o ponto mais apertadinho, eu coloquei três pontos altos aqui. Uma correntinha e dentro do outro leque, três pontos altos também. Nos dois. Então, dessa forma, teve aumento de pontos aqui. Então, dessa forma, a minha lateral já foi com mais pontos, tá? Consequentemente, aumentou o peso também da minha peça. Em relação aqui às carreiras, eu fiz a mesma quantidade. A diferença é que aqui é feito com barbante Apolo, e barbante Apolo é bem mais leve do que o Euro Roma. Quem conhece a marca Euro Roma sabe o quanto os barbantes Euro Romas estão grossos e secos também. Isso também, às vezes, até dificulta pra gravar aula, né? Esse aqui foi bem ruim, porque ficava enganchando um pouco na agulha, né? Porque ele tá bastante seco. Já esse magenta, não. Esse magenta tava melhor, né? Mas é assim mesmo. Então, pessoal, aqui em relação ao bico, ó, eu fiz igual essa parte aqui, né? Eu explico lá como fazer quem tem o ponto mais apertado aqui. Só é pular, só é aumentar uma correntinha aqui na curva, tá? Pula a mesma quantidade, mas aumenta uma correntinha na curva pra ficar mais folgadinho. E aqui tem dois acabamentos, né? Na verdade, são três. Porque quem quiser deixar só com o bico, né? Sem nenhum acabamento aqui, fica bonito. Quem quiser colocar assim, ó. Fica como se fosse aquele detalhe no fio encanto, né? Que é pegando, no meu caso, eu pego aqui na carreirinha de trás, né? Na correntinha de trás. Fazendo ponto baixíssimo. Fica a correntinha da frente livre. Fica bem bonitinho. Eu gosto bastante desse detalhe. Já esse outro aqui, eu fiz ponto baixo, né? Como aqui são nove pontos altos, então, no quinto, que é o do meio, eu fiz um ponto baixo com picô, né? Eu gosto bastante, pessoal, de peças com picô. Pra mim, dá um charme, né? Porém, assim, eu também tô gostando bastante, porque agiliza a produção, né? Então, pra vender num precinho legal, né? Agiliza bastante. Eu, particularmente, provavelmente, eu vou fazer mais assim, com essa junção assim, tá? Porque assim, eu pensei nas pessoas que tem um ponto mais apertado, né? Então, quem tem um ponto mais apertado, pode estar fazendo assim. Quem tem um ponto um pouquinho mais folgado, pode estar fazendo dessa forma. Mas eu optei por gravar a videoaula daquela forma, já por garantia, né? Que tem um ponto mais apertado. Que tem um ponto mais folgadinho, geralmente dá certo mesmo, né? Ficou um tamanho maravilhoso. Esse azul aqui, ele ficou medindo 68 de comprimento por 49 de largura, tá? Devido a esse pontinho aqui, né? Ele não alargou tanto. Mas ficou um tamanho bem legal. Já esse aqui, ele ficou medindo 71 de comprimento. Ó, ele ficou mais compridinho. 71 de comprimento por 50 de largura, tá? Ó, vou mostrar assim pra vocês. Provavelmente vai aparecer o pezinho do meu tripé. Coisas da vida. Ó, ele fica muito, muito lindo. Bem lindo mesmo. O valor de venda, pessoal, o valor de venda que eu vou estar vendendo nesse tapete é no valor de 30 reais, tá? Tapetes avulso, tá? E uma coisa que eu quero perguntar a vocês, pessoal. Vocês querem a videoaula do joguinho de banheiro? Que se vocês quiserem, né? A tampa do vaso e o pé do vaso, eu posso estar gravando pra vocês, né? Vai ficar um joguinho bem econômico. Rápido, pessoal. Muito, muito rápido a confecção desse tapete. Muito, muito rápido. Não é aquele tapete demorado, não. Ele é mega rápido. Porque aqui, ó, é bem fácil. Né? Não fica vazado demais, ó. Porque é intervalo só de uma correntinha. E como é bastante repetição, não é aquela peça que você demora pra fazer. Porque é muito prático, muito rápido de ser feito. Né, pessoal? E aqui o biquinho você pode estar colocando esse, pode estar colocando outro detalhe. Ou até fazendo outro bico da sua preferência, que você goste de mais também. Não tem problema. Não tem problema, tá, pessoal? Então, deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu complete o joguinho de banheiro, né? Faça o pé do vaso e a tampa do vaso que eu faço pra vocês, tá? Esse foi o videozinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, se inscrevam. Deixem o like. E até o próximo vídeo! Tchau!